E ele, que é um grande cantor, grande voz, sabe tudo. Vem pra cá, Flavio Alves! É sucesso! Aqui mora! É sucesso! Canta e canta! Essa eu vou dançar, hein? Segura o coração, paixão! Segura, DJ! Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É coisa, vai! Meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor de rosa Oh, rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar nesse site Da bosta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar nesse site Junta as bala e vamos embora Esse é Flavio Alves! Esse é Estorado! Alô, coração! Alô, Rebeca Camaro! Vem pra cá dançar, Rebeca! Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Vai, Raimundo! Oh, rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar nesse site Da bosta Debaixinho, ó Oh, rosa Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar nesse site Da bosta Chama! Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar nesse site Da bosta Junta as bala e vamos embora E essa aqui É minha saideira Chama mais uma Essa pra você, Raimundo! Bora, se embora! Essa aqui é das antigas Oh, oh Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou a doce mentira Oh, baby Mas quando está som Molde de amor Ando na cama Chamando o seu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Olha a fama, olha a fama Só é só quebrando E orgulho inteiro Amar Assim Jamais vai dizer adeus Já não O que mais A grande surpresa E vem Assim Pra se morrer De amor Valeu! Obrigado pelo carinho Tanto a galera do meu Brasil Alô, meu Exu! Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco E aí Dois do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais vai dizer adeus Já não É mais Amar Assim Mas vai dizer adeus Já não É mais Sem morrer de amor Já não A grande surpresa Viver Assim 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 Morrer de amor É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morrer de amor Valeu! Obrigado pelo carinho Ó Ó Rapinho Alves O programa Portal do Sucesso Ó Obrigado Mames A Mames é Fã Principal Obrigado Mames Valeu gente Obrigado pelo carinho E Rebeca Que está aqui pela Várias vezes Já no programa Portal do Sucesso Mais hoje né Reconectamos A Amizade A família Mames Vem aqui Mames A senhora gostou? Nossa adorei Frase Obrigado Ave Maria Declaração de amor Aqui no Portal do Sucesso Obrigado Viu Mames Vai pra Vai pro banquinho Vai pro banquinho Mames Agora E você Rebeca Quando A minha A minha tia Mariana Vem pra cá tia Também Vem Vem pra cá tia Vem Ah Ela não quer vir Mas tá bom Rebeca Fala pra gente O que que você achou Do Flavio Alves Ele vai estar lá No seu programa Fala a data hein A gravação tá Ó Primeiramente Saara eu quero agradecer A oportunidade de estar aqui No seu programa No Portal do Sucesso É um prazer Uma felicidade Enorme Te desejo muito sucesso Que Deus continue E te iluminando sempre Esse programa maravilhoso E que você tenha Muito Muito Muitos fãs Eu sei que o pessoal Adora realmente Estar aqui no seu programa Porque você é um sucesso E já o Flavinho O Flavinho também já foi Uma explosão popular Explodindo tudo Não sei se você sabe Mas ele é parente Do Zezinho Barros Eita Zezinho Barros Mandar um abraço Para o Zezinho Barros É parente Do Zezinho Barros Rapaz Olha só Quero mandar um abraço Para ele Mas parece com o Zezinho Barros É Parece Gente Quero mandar Eu quero mandar um abraço Para ele Ele foi quem me apoiou Aqui até hoje Me levou Para o programa Da Rebeca Da Sara Eu estou aqui E quero agradecer a vocês A humildade Pelo carinho A oportunidade Você que é uma humildade Pessoa Além do grande talento E a Rebeca Camargo Também Já é fanzata A Rebeca é show Show Fala o dia da sua gravação Rebeca Mais uma vez Quem quiser participar Como faz Olha só Lembrando gente Próxima gravação Vai ser dia 26 de julho Tá bom E quem quiser participar Do programa É muito fácil Pode falar comigo Ou com a Sara O contato está aqui embaixo Achar a gente nas redes sociais E conversar com a gente Que está tudo certo Fala com a Rebeca Camargo Gente Olha ela É parente lá Do Zezé de Camargo Viu Obrigada E é minha parente também Então gente Eu tenho alguma coisa Lá com o Zezé também Desculpa 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 quem não achava Prima obrigada Viu meu amor Você é maravilhosa Incrível Mulher linda Muito linda mesmo Estamos juntos No Explosão Popular Explosão Popular É só sucesso E você Flavio Alves Fala pra gente As redes sociais O telefone Gente Olha quem quiser me seguir No Instagram Flavio Alves Oficial No TikTok Flavio Alves Oficial Facebook Flavio Alves Para contatos Para show 87 98103 1134 Fala lá comigo Whatsapp Viu gente Valeu Flavio Alves Para todo o Brasil Gente Leva esse show Esse grande show Esse grande evento Fala lá comigo Fala lá comigo Fala lá comigo Fala lá comigo